É isso aí pessoal, domingo 8 de julho de 2018 estou aqui em Santos Olha só um dia de sol, dia bonito na cidade de Santos, o inverno generoso Temperatura agradável e hoje está acontecendo o terceiro concurso de bandas e fanfarras aqui em Santos Vamos dar uma olhada, olha aqui temos um grupo aqui se preparando aqui no aquecimento Está vendo, esse aqui é de Itanhaém, uma banda que vem de Itanhaém para se apresentar A banda marcial municipal de Itanhaém, estão todos aqui aguardando Ali temos uma outra banda aguardando para se apresentar E nós vamos, olha é muito bacana esse concurso porque ele remonta os tempos da antiga Antigamente era algo muito comum acontecer os concursos de bandas e fanfarras em Santos E essas coisas se perderam, isso era comum nos anos 60, 70 e foi se perdendo ao longo do tempo Então, olha aqui, a banda marcial de São Vicente Olha só a expectativa desses jovens, pensem bem, porque olha, foram ensaios, o investimento, roupas, transporte Tudo isso tem um custo, tem um custo e raramente há um patrocínio Há um patrocínio conseguido às vezes com muita dificuldade Então, e aí havendo esse concurso que está acontecendo hoje em Santos É o ápice É justamente, eles ensaiam para essa apresentação Aqui, mais uma banda aguardando a sua vez de se apresentar Essa aqui, do Colégio Florestan Fernandes em Santos Tem a bandeira de Santos ali E, mais adiante, aqui na Conselheiro Nebes Nós temos justamente a área da apresentação Vamos dar uma olhadinha, chegar perto Essa é a banda de, dos ex-alunos do Colégio Olavo Bilac Que está se apresentando aqui Vamos entrar aqui E justamente é isso Num tempo que as culturas, a cultura do Brasil sofre tanto, né? Então é bacana você ver essa, essa apresentação É isso Eu vou pegar aqui, para dar a foto Aplausos Bom trabalho das pessoas, incentivando, geralmente é, na maioria das vezes, não existe uma ajuda de custo, não existe nada, apenas estão se apresentando pelo amor, porque se não fossem eles, acho que não existiria nada, né, se não fosse essa dedicação toda. Então, essa, como eu falei para vocês, é a terceira edição nesses tempos atuais, né, mas houve muitas apresentações, inclusive elas eram transmitidas pela televisão, em São Paulo, e muitas bandas de Santos iam para São Paulo para se apresentarem na TV Record, por exemplo, que existia um concurso de bandas hipnopadas. É isso aí, minha gente, um pouquinho de Santos, mostrando aí a Avenida Conselheira Neves, mostrando um pouquinho da nossa cidade, bacana, né? É isso aí, minha gente, valeu, obrigado pelos comentários, obrigado a você que me acompanha, acompanha o canal, e é isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade para você, grande abraço e até a próxima.